Sou da mulher, de pegar meu chupão no pé A recadação da princesa do Daube Eu sou marfim, lá das minas do Salomão Nas Bahamas mil, no Axé, sou Pio Cambão Mulherão, a manga das tempestades do Salomão Vem no ar, sim, a banda sempre trava no ilusão Fogão de leilão, caramba de ar e a comunidade Pedraçadão, pedra de álcool a timorim Coração da princesa do Daube 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 Vem que a senhora já escreveu atrás do carinha A mulher que não se esquece, ela luta ao mar Coração da princesa do Daube 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 A CIDADE NO BRASIL